Eu quero me dirigir a vocês para dizer que eu quero ser presidente da República, porque o Brasil precisa seguir um caminho diferente. O Brasil precisa de união, de amor e de cuidados verdadeiros. Nós vamos colocar as pessoas em primeiro lugar, para acabar com a fome e com a miséria. Tenho experiência e sou ficha língua. Comida mais barata, educação e saúde de qualidade, emprego e renda. Esse é o nosso compromisso. E assim, juntos, mudar o Brasil de verdade.